Os arcanjos de Ellen White e os deuses da Bíblia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Eu tô com saudade de fazer um vídeo de teologia pra vocês, tô trabalhando bastante, mas graças a Deus chegou o sábado e a gente pode descansar e servir a Deus e poder se dedicar um pouquinho mais às questões espirituais. É muito bom poder estar aqui nesse momento, tá? Há uns 15, 20 dias atrás eu recebi aí o contato, pelo menos de umas 10 pessoas, me pedindo pra comentar a questão do uso que Ellen White faz do termo arcanjos no plural. Porque pelo que eu vi, o CACP e outros pastores anti-adventistas fizeram alguns vídeos, dizendo que a teologia adventista está errada, porque crê em um só arcanjo que seria Miguel, que seria inclusive Cristo, mas Ellen White falou de arcanjos no plural, então tem uma contradição aí, e não pode. Se tem arcanjos no plural, o arcanjo Miguel não é o único arcanjo, então é uma classe de anjos e não é um ser único, então Cristo não pode fazer parte de uma classe de anjos, porque ele é um ser único, então Miguel não é Cristo e a visão adventista está totalmente equivocada, e etc. Legal, beleza. Eu não vi os vídeos que o CACP e essas outras pessoas produziram, até porque eu tenho muito mais o que fazer na minha vida. Todavia, tudo bem, a gente vai respeitar a crítica e vai trabalhar ela de uma forma bastante simples e direta, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livrinho da Ellen White, Patriarcas e Profetas, e fiz algumas anotações aqui pra gente contextualizar um pouco da problemática de forma melhor, né? Com exemplos textuais, o que sempre faz muito bem, assim, pras discussões, pra depois a gente passar e trabalhar as questões de uma forma um pouco mais ampla. Então, por exemplo, Ellen White escreveu na meditação Filhos e Filhas de Deus, página 295, o seguinte, Anjos e Arcanjos se maravilham em face do Grande Plano da Redenção. Olha aí o termo Arcanjos do plural. Outra meditação, nos Lugares Celestiais, página 371. O Exército Celestial, Anjos e Arcanjos, querubins e serafins, ressoam o coro daquele cântico, né? Que é Apocalipse 7, verso 12. Então, tem lá, olha só como é que tá aqui, ó. Anjos, arcanjos, querubins e serafins, ditos como o Exército Celestial. Legal, muito bom. Beleza, ok. Então, tem aqui o uso da expressão Arcanjos no plural. E Ellen White também usa, né, no livro Patriarcas e Profetas, nessa edição aqui, página 263, o termo O Arcanjo Miguel no singular. Ela fala assim, que Cristo é o verbo de Deus, ele é assim chamado porque Deus deu suas revelações ao homem em todos os tempos por meio de Cristo, ele lhes foi revelado como o anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o Arcanjo Miguel. Então, ela fala claramente que Cristo é o Arcanjo Miguel, em outro contexto ela fala que existem arcanjos aí no plural, né? Pelo menos ela usa a expressão arcanjos no plural, e aí é um pouco da treta, né? Então, se só tem um arcanjo e é Cristo, não pode ter arcanjos no plural. Se tem arcanjos no plural, isso é uma classe de anjos, tipo uma angiologia, tem tipo uns níveis baixos e altos, né, de anjo e tal, e aí por causa disso, de alguma forma, Cristo não poderia ser um arcanjo, porque senão ele estaria fazendo parte de uma classe de anjos e não seria Deus, né? E não pode, Jesus é Deus, então ele está acima dos anjos, inclusive o livro de Hebreus é bastante claro a esse respeito, né? A superioridade do Filho de Deus em relação aos anjos e tudo mais, e aí toda treta basicamente tem que ver com isso. Tá bom. E aí o apelo final dos anti-adventistas é o seguinte. Pega o livro Patriarcas e Profetas e joga no lixo. Esse é um livro contraditório, essa Ellen White é toda contraditória. Uma hora é um arcanjo só, outra hora é arcanjos no plural, e isso aqui não vale nada. Então, pegue e siga unicamente a Bíblia, junto com os evangélicos, esqueça as loucuras, as paranoias, as bobagens da Ellen White, as contradições, e vamos seguir só a Bíblia, que não tem arcanjos e arcanjo, e essas contradições absurdas e loucuras e tudo mais. Legal, isso aqui deve ser fruto de pedrada na cabeça, né? Conforme muitos deles dizem. Legal, beleza, ok. Entendemos e respeitamos a crítica. E aí é o Ezequiel Gomes, um cara corajoso, e vou dizer assim, não, beleza, vou jogar fora. Patriarcas e Profetas, pronto. Joguei no lixo, beleza? Aí peguei a Bíblia. Opa, vamos ler a Bíblia com esse pessoal aí, então? Muito legal. Aí eu abro a Bíblia desde o começo, né? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Tá vendo? É um Deus só. É o Criador. Do céu e da terra. Que inclusive criou a maçã pra gente fazer um suco excelente, né? Pra quando a garganta pegar, ela nos auxiliar aqui na gravação do vídeo. Então Deus criou aqui todas as coisas. E se você tiver alguma dúvida, assim, se Deus é um só ou se é mais de um, aí você pode pular lá de Gênesis 1, verso 1 aqui, pra 1 Timóteo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Legal. Então, só tem um Deus na Bíblia. Legal, isso é excelente, né? Igual só tem um arcanjo, né? E aí você começa a ler a Bíblia, largou a Ellen White, você tá tranquilo, que você não vai encontrar contradições aí, problemas desse mesmo tipo na Bíblia. Como eu gosto de ler, coisa que muitos dos anti-adventistas não gostam, né? Especialmente ler a Bíblia, né? Pessoal. Aí eu saí de Gênesis 1 e comecei a ler Gênesis inteiro, assim, loucamente, cara. Pra realmente parar de me alimentar das fantasias contraditórias da Ellen White, pra realmente me alimentar da palavra de Deus. Não é uma coisa boa a gente fazer isso? É uma coisa boa. Aí eu tava lá no capítulo 31 de Gênesis, no verso 30, e eu li assim. E agora que partiste de vez, por que tem saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Ah, vamos continuar a leitura, né? Respondeu-lhe Jacó. Porque tive medo. Pois calculei. Não suceda que me tome a força suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Aqui já tem um papo de deuses aqui. Mas a gente vai ignorar isso aí, isso aí deve ser alguma coisa meio nada a ver. Vamos continuar a leitura. Capítulo 35, verso 2. Então disse Jacó a sua família, e a todos os que com eles estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Então, não só os deuses existem, os deuses estranhos, mas como eles estavam no meio do povo, tinham que ser lançados fora. Legal. Capítulo 35, ainda, verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros. Deuses pra todo lado. Mas aí eu falei, não, nada a ver. Li o livro de Gênesis inteiro, cara. Coisa que eu acho que o CACP nunca fez, não, viu? E aí cheguei em Êxodo. Êxodo deve ser diferente, né? Cheguei no capítulo 12, verso 12. Porque naquela noite, disse o Senhor, né? Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É o Deus, o Senhor no singular. Agora tem os deuses no plural, a respeito dos quais ele vai fazer juízo, né? Os deuses do Egito. Aí no capítulo 15, o povo de Deus vai louvar a Deus depois da libertação lá no Mar Vermelho. Aí o que a Miriam vai cantar? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Legal. Ah, besteira, né, pessoal? Deixa pra lá. Aí a gente continua a leitura, né? Continua a leitura, Êxodo 18, verso 11. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Não é que os deuses, no plural, não existem, pelo menos aparentemente. Mas é que pelo menos o Senhor é maior que eles, né? Os deuses. Legal. Aí a gente chega no capítulo que o CACP mais odeia na Bíblia, que é Êxodo 20, os Dez Mandamentos, né, pessoal? Não terás outros deuses diante de mim. Interessante. Deuses lá, né? Não diz que eles não existem, mas que você não deve tê-los como deuses diante de Deus. Ok. Aí a gente vai pro capítulo 22 de Êxodo. Nós vamos pro verso 20, que diz lá. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor, será destruído. Interessante. Capítulo 23, verso 13, que diz lá. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome dos outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Cansei do livro de Êxodo. Li ele inteiro. Cheguei em Levítico, li o livro quase todo. Cheguei lá no capítulo 26. Levítico 26, li o verso 30. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol. E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. Bom, evite um livro pesado, né? Vou sair correndo dele. Vou pra números 25. Inclusive aquele texto famoso, né? Onde trata a punição do perverso como expiação. Acho que deve lançar alguma luz sobre o bode Azazel que faz expiação lá, né? Quando Satanás for destruído. O nome disso é expiação, né? Muito legal. Mas se você aceper, o pessoal aí não lia a Bíblia, não sabia disso, né? Nunca leu a Bíblia assim mesmo, pessoal. É um pouco difícil pra quem nunca lê, tá? Aí você tá lá em Números 25, que conta essa história aí de Phineas e Baal Peor. Chega lá no capítulo... Aliás, no capítulo 25, no verso 2. As filhas dos Moabitas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. O que o povo fez? O povo comeu e se inclinou aos deuses delas. Legal. Capítulo 33, ainda do livro de Números, verso 4. O que tá dito lá? Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos a quem o Senhor havia ferido, entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Então, Deus executou num contexto aqui juízo sobre pessoas e sobre deuses. Legal. Aí a gente tá em Deuteronômio já, capítulo 6, que diz aqui no verso 14. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao redor de ti. Legal. Capítulo 8, verso 19. Que diz lá... Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que vós perecereis. Legal. Capítulo 10, verso 12. Que diz lá... Verso 12 mesmo? Não, verso 17. Tá dito aqui, ó. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses. Legal. Interessante. Capítulo 11, verso 6 ou 16? Vamos dar uma olhada. 16. Guardai-vos, aliás, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e servais a outros deuses. Toma cuidado, hein, pessoal. O que mais? Capítulo 28, do livro de Deuteronômio. Aí a gente chega lá no verso 14, que diz... Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem pra direita, nem pra esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Então você tem que seguir a palavra de Deus retamente, senão você vai acabar servindo outros deuses, né? Legal. Capítulo 29, verso 26. Como é que tá lá? E foram e serviram a outros deuses e os adoraram. Deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Olha só, viu? O povo foi lá. Apesar de Deus falar, não sirva a outros deuses. Não sirva. Eles vão lá e servem deuses, né? Que eles não haviam conhecido antes e servem esses deuses. Capítulo 30, verso 17. Porém, se o seu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecereis. Capítulo 31, verso 16. Disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir... Dormir aqui é morrer, viu, C.A.C.P. Vocês que nunca leram a Bíblia também não sabiam, né? Com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos. Pessoal, eu aceito que vocês digam que a Bíblia é a palavra de Deus e que a gente deve seguir a palavra de Deus. Agora, se vocês querem manter que a Ellen White é contraditória, porque só tem um arcanjo e ela fala de arcanjos no plural, A Bíblia também é contraditória, porque só tem um Deus e ela fala de deuses no plural? Vocês nunca vão responder. Sabe por que não? Porque vocês não podem. Sabe por que não? Porque vocês não tinham entendido o dilema, não é verdade? Vocês achavam que bastava encontrar na Ellen White que só tem um arcanjo e tem arcanjos e isso é contradição e acabou e joga isso fora? Olha, vocês nunca tinham lido a Bíblia, né? Que só tem um Deus e aí falam dos deuses no plural. Claro que a gente pode trabalhar questões de interpretação. Um único Deus verdadeiro, deuses falsos. Será que tem algo do tipo assim, um arcanjo verdadeiro e arcanjos falsos? Não, não é bem esse o caso, né? Quando a Ellen White usa o termo arcanjos no plural, ela simplesmente está tratando com uma noção bem popular de angiologia, pra querer dizer da totalidade dos anjos. Nenhum momento a Ellen White tem uma angiologia do tipo assim. Existe uma ordem hierárquica entre os anjos. O mais baixinho é o serafim. Aí depois vem o querubim. Aí depois vem os arcanjos, né? Que são uma ordem e uma classe de criaturas de Deus e que foram criadas por Cristo. E por isso Cristo não pode ser arcanjo porque é uma criatura de Deus. Ainda que também a gente teria um problema, né? Que o homem é uma criatura de Deus e Cristo se tornou homem, né? Nesse caso, Cristo, o Criador, é identificado como uma criatura, no caso, homem. Se isso fosse um problema no contexto de anjo, também seria um problema no contexto de humanidade. Mas sabe o que acontece? Os críticos do adventismo, eles não se importam com a palavra de Deus. Eles não se importam que os mesmos dilemas contraditórios que eles enxergam na Ellen White existam na Bíblia. O que importa é falar mal da Ellen White, porque supostamente o adventismo do sétimo dia é super cego em torno das questões da Ellen White. E aí, a Ellen White estando errada, o adventismo está errado. Agora, primeiro de tudo. O adventismo crê que só tem um arcanjo e é Miguel. Então, a gente não faz nenhuma doutrina dos arcanjos baseado no uso plural da Ellen White do termo arcanjo. Até porque Ellen White diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática e a Bíblia só conhece o nome de um arcanjo, que é Miguel. Tá bom? Outra coisa importante. Os próprios evangélicos leem a Bíblia, dizem que só tem um Deus e a Bíblia fala de deuses, e não tem uma doutrina dos deuses. Então, só por isso já fica bastante nítido que a gente não faz doutrina em nome desse tipo de minúcia, desse tipo de coisa. Tá bom? Sim, a doutrina de que existe só um Deus verdadeiro, ela vai lançar luz sobre os textos bíblicos e relativizar os textos bíblicos que falam de deuses no plural. Esses não são deuses verdadeiros, são concepções populares, de Israel, dos povos ao redor, que a Bíblia faz referência a elas, e em vários contextos se deixa claro que só tem um Deus verdadeiro. E Ellen White da mesma forma. Ela usa um termo popular, compreensível, pra tratar da questão dos anjos, meio que de uma forma geral, mas fala que só tem um arcanjo, e é Miguel, e esse é Cristo. E a identificação entre Miguel e Cristo, e Cristo e o anjo do Senhor do Antigo Testamento, por exemplo, elas são muito comuns entre os cristãos, inclusive não adventistas, tá bom? Isso é bastante comum. E se algum evangélico quiser dizer o seguinte, que o adventista é um herege, porque ele crê que Miguel é Cristo, porque Cristo não pode ser uma criatura, Então esse evangélico, primeiro de tudo, vai ter que negar a humanidade de Cristo, que homem também é criatura, e além disso vai ter que negar que o anjo do Senhor do Antigo Testamento é Cristo. Só que o problema é, 99% dos cristãos creem que o anjo do Senhor no Antigo Testamento que recebe a adoração é Cristo. Então aqui não tem nenhuma contradição entre você ser anjo e ser Deus e receber a adoração, no caso do anjo do Senhor, que é Cristo. E se for assim, é perfeitamente possível que o arcanjo de Miguel seja Cristo e seja Deus e receba a adoração, e tá tudo certo, né? Ainda que se use a linguagem angelical para se referir a ele, e aí pode-se falar um pouco, assim, tanto de criaturas anjo ou de mensageiro, e aí tem discussões de interpretação. Seja como for, o que não dá é o evangélico achar que tá encontrando uma contradição na Ellen White, por isso deve jogar a Ellen White fora, quando os dilemas bíblicos estão aí e eles não estão jogando a Bíblia fora por causa desses dilemas. Então no final das contas o que se revela é que essas pessoas não estão preocupadas com o que é verdade. Elas estão preocupadas em encontrar qualquer desculpa pra dizer que a Ellen White é contraditória e falar mal da Ellen White. Assim como um ateu pega a Bíblia e diz que só tem um Deus e agora fala de deuses no plural e diz que a Bíblia é contraditória, ele diz que você tem que jogar fora a Bíblia. Porque você está lidando com pessoas descrentes. No caso dos ateus, descreem na Bíblia. No caso desses evangélicos, descreem da Ellen White. E qual que é a grande questão? Ninguém aqui tá dizendo que os evangélicos são obrigados a crer na Ellen White. Mas se você quer dizer que eu tenho que jogar a Ellen White fora por causa dessas supostas contradições, eu quero ver você jogar a sua Bíblia fora por causa dessas supostas contradições. E veja bem, por que eu li tantos textos bíblicos falando de deuses e poderia ler dezenas mais? Pra deixar claro que não é uma coisa incidental. A Bíblia faz referência a esses deuses dezenas ou centenas de vezes. A Ellen White faz meia dúzia, no máximo, de referências a arcanjos. A Bíblia tem uma ênfase muito maior em deuses do que Ellen White em arcanjos. E ainda assim só tem um Deus na Bíblia e só tem um arcanjo na teologia adventista. E é Miguel e é o próprio Cristo. Em especial a luz da identificação e da relação de Miguel com aquele que através da sua voz ressuscita os mortos. Então como que diz lá 1 Tessalonicenses capítulo 4? Que soada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos ressuscitam. Como é que diz lá João capítulo 5? Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Então o paralelo é bastante claro. Outra coisa, Cristo não é o príncipe do exército do Senhor no Antigo Testamento? Quem é que é o chefe dos anjos do Novo Testamento? É Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Como é que se fala a respeito de Jesus no Novo Testamento? E ele virá o Filho do Homem com os anjos da sua glória. Então os anjos estão debaixo de Cristo, como o seu cabeça. Lá no Apocalipse o nome dele é Miguel, em Apocalipse 12. E é uma e a mesma pessoa. O arcanjo Miguel, o Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.